Aqui chegou o Boto Cor-de-Rosa, diretamente da Represa Billings. Vem comigo. Olha lá as meninas. Aqui nós chegamos para o Parque Linear 9 de Julho e agora soltamos no Tibum. Olha lá Billings. O Boto está dando cobertura exclusiva aqui. Panorâmica da bagaça. Só no momento glúbi glúbi e agora eu preciso entrevistar os moradores aqui debaixo. Agora eu vou entrevistar o Aquaman, mas eu quero ver a merda. Au!